Tu és meu tudo e tudo e todo mundo és muito mais Do que mereço mais, sem merecer eu peço paz E muito mais de tudo que és E se tudo e todos forem pouco, pouco importarás Meu pouco tudo será Enquanto em Deus minha fé descansa Em Ti descansar, Deus Tu és meu tudo e tudo e todo mundo és muito mais Do que mereço mais, sem merecer eu peço paz E muito mais de tudo que Tu és E se tudo e todos forem pouco, me importará Meu pouco tudo será Enquanto em Deus minha fé descansa Em Ti vou confiar Vem, vem neste lugar Vem, vem neste lugar E toma o teu lugar Vem, vem neste lugar Vem, vem neste lugar E em neste lugar Vem, vem Vem, vem Tu és meu tudo e tudo e todo mundo és muito mais Do que mereço mais, sem merecer eu peço paz Vem, vem neste lugar E muito mais, sem merecer eu peço paz Vem, vem neste lugar Enquanto em Deus minha fé descansa Enquanto em Ti eu peço paz Enquanto em Ti eu peço paz Enquanto em Ti eu confiar Eu sei Que tudo pode e tudo faz Eu confio em Ti E muito mais, sem merecer eu peço paz E muito mais, sem merecer eu peço paz E muito mais, sem merecer eu peço paz E muito mais, sem merecer eu peço paz